Em edição extra do Diário Oficial da União, o governo prorrogou até 14 de novembro o prazo de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária, o REFIS. A SMP, ela definiu que quem optar até 14 de novembro, de 1º de novembro a 14 de novembro, as parcelas que deveriam ter sido pagas em agosto, setembro e outubro, devem ser pagas até o dia 14 de novembro. Mas, para quem vai aderir ao programa a partir de agora, vai ter que cumprir mais determinações do que quem aderiu até 31 de outubro. É que o governo precisou ajustar as condições de pagamento para não perder na arrecadação. Para aderir ao programa, é preciso formalizar o pedido por meio de um requerimento que pode ser protocolado no site da Receita Federal na internet. Os devedores vão pagar percentuais variando de 1 a 12% das parcelas em atraso até o fim do novo prazo. A adesão só vai valer após o pagamento da primeira parcela. O programa tem descontos generosos em juros e multas. É possível aproveitamento de outros créditos para bater essas dívidas, créditos de natureza tributária. Então, é uma ótima oportunidade para aquele contribuinte que passou por essa crise que está, essa crise econômica, crise financeira, para regularizar seus débitos junto à União, débitos tributários. A previsão do governo é arrecadar 7 bilhões de reais ainda em 2017. A proposta contribui para que as empresas continuem gerando empregos. O refis dá uma condição de saúde financeira para essa empresa. Então, uma empresa que muitas vezes está devendo o governo, está devendo um fornecedor, que está em crise realmente, ela tem a possibilidade de renegociar com seu principal credor, que seria o governo, e continuar gerando emprego, tendo uma saúde financeira melhor, e uma condição de sobrevivência. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.